METINHO BRITU Quando eu saí de casa, cheguei no portão Olhei para o mundo de lado, os olhos lagrimejados E com arma lá na mão Pensei dentro do meu peito, agora não tem jeito Eu vou morar na rua Nem que eu morra aos poucos, vivo no sufoco A casa é toda sua Vou, agora eu vou viver na rua Vivendo entre a terra e a lua Porque seu mundo não é mais o meu Sei que quando eu abrir a mala Eu sei que vou perder a fala Se eu encontrar a sua foto junto a minha Quando eu saí de casa, cheguei no portão Olhei para o mundo de lado, os olhos lagrimejados E com arma lá na mão Pensei dentro do meu peito, agora não tem jeito Eu vou morar na noite, eu vou morar na rua Nem que eu morra aos poucos, vivo no sufoco A casa é toda sua Vou, agora eu vou viver na rua Vivendo entre a terra e a lua Porque seu mundo não é mais o meu Sei que quando eu abrir a mão Sei que quando eu abrir a mala Eu sei que vou perder a fala Se eu encontrar a sua foto junto a minha Vou, agora eu vou viver na rua Vivendo entre a terra e a lua Porque seu mundo não é mais o meu Sei que quando eu abrir a mala Eu sei que vou perder a fala Se eu encontrar a sua foto junto a minha Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho para não perder nenhuma novidade